Barra fixa supinada. Eu estou demonstrando a execução correta e agora vou explicar. A barra fixa supinada é um exercício para trabalhar a largura das suas costas, beleza? E usa muito o seu bíceps também. Para fazer esse exercício vai precisar de bastante força, está bem aquecido também. Aí você vai puxar e abrir bem o seu peito, colocando os ombros para trás e para baixo durante a execução. É muito importante que você pense em tocar o seu peito na barra e não os seus ombros. Essa barra em específico não é muito boa para fazer pegada supinada, não é boa. Por quê? Você tem que girar muito a sua mão. O ideal é que para fazer pegada supinada você gire no máximo até elas ficarem retas, ou até um pouquinho menos. Girar mais do que isso, olha só como eu já fico desconfortável, entendeu? Não é o ideal. Se, por exemplo, aqui em vez de fazer a pegada supinada, eu faço a pegada neutra. Porque aí o movimento é o mesmo, o mesmo movimento só muda a ativação do braço. Para as costas é igualzinho. Então, se der para fazer a pegada supinada na sua academia, você faça. Se não, você pergunta para o instrutor, dá para fazer a pegada supinada aqui? Está meio desconfortável e tal? Aí você pode fazer a neutra. Fechou? Os pés lá para frente ativam mais o abdômen. Ou você pode fazer com os pés aqui para trás. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.